Olá senhoras e senhores, sejam bem vindos a mais um meu gameplay, hoje dando continuidade a minha série de Demons, Capetas, Belzebuses, Crest Eu estou prestes a entrar nesse tempo da água, provavelmente para pegar a Crest de água Mas, como eu disse no último vídeo, eu vou começar a fazer o uso das poções Eu não quero ter que, sabe, ficar lá passando apertos, apuros Primeiro foi o seguinte, vou pegar aqui o talismã Esse aqui provavelmente é o de dar dinheiro Aí ele aumenta a probabilidade das coisas darem dinheiro Deixa eu ver aqui Aí eu vou lá, compro umas poçãozinha, marota Só para dar, cagada, pá Tá dando dinheiro pra caramba agora Aí eu vou comprar umas poções, eu tenho que querer mais Deixa eu ver aqui Ah, ela foi, era uma vez Esse aqui eu quebro com... Com esse toparanauê E é aqui que eu compro Entra as poções Eu estou com 300 de lá vai porrada Deixa eu ver Provavelmente a mais cara deve ser a que mais da vida Deixa eu ver se é isso mesmo Dispotion Restore All Ah, essa aqui mesmo Comprar duas aqui O máximo que eu posso encher dois Paranauê, né Tá bom, tá bom Dois já Deixa eles eram balas Bora Agora vamos para aquele templo de água lá E agora Sabe como é que é? Água Eu falei, tudo que envolve água É uma bosta É o inferno O inferno não é de fogo O inferno é de água É aqui que dá para me voar lá para o céu Não, não é que não Acho que é no outro Mas vou voar mesmo assim Eu quero manter distância da água O pessoal ali na água Fuck Mano, eu estou com um bagulho que dá vida E fica dando dinheiro Ah, me esquece Isso aqui eu tenho que quebrar Bro Vida, gente Vida Nossa Matou de primeira Chupa 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 Bro Do nada Estão distribuindo vida agora Uou What the fuck É mole Incrível Eu estou usando realmente o bagulho E está me dando dinheiro Tá com um bug Tá com um bug Ah não Mano, o chefão daqui é muito chato E difícil Aí, ó, esse boster Nossa, como ele é chato Sai do minha capeta Será que eu estou com o certo? Será que é esse aqui? Ai, cara Esse bicho é chato Pra cacete, velho Ai, está sugando Tem que esperar ele abrir o zóio Pra acertar ele Ah, que isso? Ai, droga Põe desse aqui Que o tiro dele Vai até um certo Ele está ficando vermelho já? Por cima Morre Morre Está chegando perto demais Está chegando perto demais Isso Afasta Ah, seu bosta Ah, droga Ele está ficando vermelho já? Será que eu vou matar ele rapidão, mano? Ah Ah Dois Tare Ah Pro 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 Ah, fuck No Fuck, no Pro Pro Oh, fuck No Fuck No Ah Dammit Morre Tá bom Você pode Isso Distância Está ficando vermelhão, velho Está ficando putassa, mano Dá pra sentir Mano, ele vai Vim pra cima de mim Estou até vendo Olha que puto Vou ficar aqui agora Vou atrair ele pra cá Vem cá Nossa, mano O bagulho Não faz efeito Nenhum Caraca, velho Não faz efeito Nenhum Falando que cada um Tenha Eu sou ponto fraco Sou ponto forte Whatever Vem mais pra cá Vem mais pra cá Não Isso Acho que agora está bom Já dá pra mim Passar pro outro lado Ah, deixa eu chutar Com coça a bunda Para de vir Para de vir Isso Recua Recua Mais um daninho Aí eu uso poção Tem que usar agora Agora não tem essa Agora não tem desculpa Olha como a vida é mais fácil com poção Não é verdade? Imagina se eu morro Começa tudo de novo essa batalha Ai, seu filhado Ele não morre Ele está ficando vermelho Mas o bicho não morre Aleluia Puta Ele é muito chato, cara Muito chato, velho Você tem o Crest of Wobber? Agora eu posso nadar, velho? Oh, meu Deus Yes Cara, eu já vou fazer tudo que eu tenho que fazer nessa parada aqui Quero já eliminar pra eu não poder, não precisar voltar aqui Já pego aqui, ó Agora eu sou aquático Ele tem um molejo, ó Ele tem um molejão Nossa, mata de primeira esses bostos Não, não Para Agora Agora Isso aqui é tirar demais agora Pra você ver, né? Cadê, ó? Parece que o jogo virou, não Foi? Ah, assim Opa, bom Isso aqui eu tinha que transformar no outro Pra... Não, não precisa Caraca, tem mais mapa mesmo aqui, ó Agora Ah, tudo dentro da raiva Ah, se eu apertar o A É o A Que eu tô apertando, tá? Ele... Nada reto Você tem que ficar apertando Durado o pulo Aí ele vai reto, ó Tipo um torpedinho É que eu tenho que subir aqui Mas tem dois caminhos Vamos subir primeiro Vamos ver qual que é a ideia daqui Oh, fuck Mano Para, velho Fica apagando a tela do PC Eu não sei Eu não sei como arrumar isso, gente Eu não sei I don't know Sai Sai Bosta Vai, vai, vai Diz que ele Não, não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Bosta Não bosta Aqui, ó Aqui é o torpedo Aqui eu tenho que fazer Tor... Meu Deus Tô falando por isso que eu odeio Eu não preciso ser tão simpára Não sei o que lá Você já entende já os proceder do... Hã? Você? Você? Uhul Aí, ó Que coisa bonita Que coisa bonita Vai cuspir na vossa respeitiva Senhora sua mãe Caraca Bro Bro Aí, ó Tudo zoia Tudo zoia Tudo zoia Pô Pô Oh Vão lá Eliminar logo Essa fase Chata Tem que fazer O molejinho Aqui, ó Porra, mano Opa A vida Life Life Life's good Boa 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 Petuto É o rei dos mares Petro Morre Caramba É infinito Isso aqui Pô, tá lindo Tem que consertar o cara Tem que me surubar Aqui, agora O jogo Falou, ó Não adianta Você vai ter que se surubar Toma aí Ai, chefão Vamo lá Eu não lembro disso aqui Como é que é esse bosta aqui Nossa, menor ideia, mano Tô metendo bala Oh, bugado Ele tá sugando Ele tá sugando Ele tá sugando Ai, fuck Agora tá guspindo Agora tá guspindo What the fuck Ai, caramba Ah, tem essas bosta Tinha que Tira a vida Tem que entrar nesse molejinho De Sugação E Guspir Esse negócio de sugar E guspir É interpretativo Ai E essa boca dele também Ai, ô bosta Morre 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 Isso Pra boa vontade Isso Calma 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 aí Agora vai Cara Sugame Ficou vermelho Ficou vermelhão Olha aqui pra você Ó Tirando, né É lá onde o vermelhão É lá onde o vermelhão caiu Aqui, ó Aqui, ó Ah, moleque Você estira Muita Você estira demais Cadê? Falando, cara Falta três Falta três Tô sentindo poder Tô sentindo Agora Só falta ir no último Ah, não Eu tenho que Vasculhar As partes Aquáticas Das outras Dos outros mapas E finalmente É o encontro Do 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 Cara Cabulosão O dono Da boca Mas, enfim Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado E nos vemos No próximo vídeo